Nós vamos começar a nossa peça fazendo quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos laçar a agulha. Nessa primeira correntinha aqui, ó, nós vamos colocar 14 pontos altos. Que somando no final com essas três correntinhas aqui, ó, vai me dar um total de 15 pontos altos. Então, a gente vai lá. Já tenho dois, três, tá aqui, ó, 14 pontos altos. Vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. Nessa segunda carreira, nós vamos iniciar fazendo três correntinhas para subir, um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto no seguinte. E dois pontos altos no próximo. Então, eu distribuí cinco pontos, assim, dois no primeiro, um no próximo e dois no terceiro. Vou fazer uma correntinha e vou repetir o processo. Dois no primeiro, um no segundo e dois no terceiro. Tô chegando aqui no final da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Nós vamos iniciar a terceira carreira. Três correntinhas para subir e um ponto alto no mesmo ponto aqui no primeiro. No segundo, no terceiro e no quarto, eu vou colocar um ponto alto pra cada. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. No quinto ponto aqui, ó, porque nessa segunda carreira são cinco pontos separados por uma correntinha. No quinto ponto, eu coloco dois. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Vou repetir. Dois pontos altos no primeiro, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, e dois no último. Essa carreira é toda assim. Serão sete pontos altos separados por duas correntinhas. Cheguei aqui no final da terceira carreira. Duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. A quarta carreira é bem parecida com essa. Três correntinhas pra subir. Mais um ponto alto no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, um. No último, dois. Então, eu distribuí agora dez pontos altos. Dois no mesmo lugar. Um, um, dois no mesmo lugar. Um, um, dois no último. Faço duas correntinhas. E vou fazer toda a carreira assim. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer uma coisa diferente aqui pra fechar. Eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou fazer meio ponto alto. Ó. Vou fechar diferente porque eu quero que esse ponto fique mais pra dentro do buraquinho do que pra esse lado aqui do ponto alto. Laço a agulha. Dentro do buraquinho, faço um ponto baixo. Ó. Laço a agulha. Agora, eu vou pular um, dois. E no terceiro, vou fazer nove pontos altos. Nove. Agora, eu vou pular dois, ó. Um, dois. E no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha. Pulo dois. Um, dois. Em cima do terceiro, eu vou fazer novamente nove pontos altos. Nove. Tá? Então, o coraçãozinho já tá formado. Agora, um ponto baixo aqui no intervalinho. E repito nessas outras partes aqui, ó. Cheguei no final da minha carreira. Olha como é que ele fica, ó. Forma cinco corações. Vou fechar a minha carreira aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Agora, eu vou usar a cor laranja, que é a numeração 44, 56. Com o fio laranja, eu vou contar aqui, ó, o quinto ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Introduzo a agulha, puxo uma laçadinha, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço quatro correntinhas. E um ponto alto aqui, onde tem um ponto baixo entre essas voltinhas do coração. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo, novamente, aqui no quinto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa volta é toda assim. Quatro correntinhas. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Ponto baixo. No quinto ponto alto aqui, ó. Então, essa volta vai ser assim. Cheguei aqui no final da carreira. Dou um ponto baixíssimo. Ando com um ponto pra dentro dessa alcinha aqui. Faço três correntinhas para subir, mais quatro pontos altos aqui dentro dessa alcinha. Um, dois, três, quatro pontos altos. Contando com essas três correntinhas que eu fiz pra subir, vão totalizar cinco pontos altos. Uma correntinha. Na próxima alcinha, cinco pontos altos, novamente. Essa carreira vai ser toda assim. Cinco pontos altos em cada alcinha. E uma correntinha entre eles. Cheguei aqui no final da carreira. Não vou fazer uma correntinha aqui. Vou fazer meio ponto alto. Aqui, pegando na terceira correntinha. Ó. Assim, eu já fico no centro do buraquinho de novo. Introduzo a agulha no buraquinho e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. E vou prender com um ponto baixo aqui no próximo buraquinho. Essa carreira é só assim. Cinco correntinhas e vou prender com um ponto baixo no próximo espacinho. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fechar ela diferente. Gente, eu não vou fazer cinco correntinhas e prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço, ó. Um, dois. Vou introduzir a agulha no mesmo espacinho que eu tô. Vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha. E dentro da alcinha seguinte, vou colocar dez pontos altos. Dez pontos altos e prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. E vou repetir em uma alcinha. Eu prendo na outra, eu coloco dez pontos altos. Nessa, eu prendo com um ponto baixo. Nessa, dez pontos altos. Vou dar toda a volta assim. Cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz os dez pontos altos. Vou dar um ponto baixíssimo aqui no ponto alto, no ponto baixo inicial da nossa carreira. Corto o fio. E arremato. Puxo esse fio lá pra trás. Ficou assim a nossa carreira, ó. Voltei pro fio amarelo. Agora, cada ponto alto desse aqui, ó, vai ganhar um ponto alto pegando por trás. Então, eu vou, ó, laço, introduzir a agulha aqui por trás, pegar o primeiro ponto alto. E vou fazer três correntinhas. Que vai contar como o primeiro ponto alto. Faço mais uma correntinha. Laço a agulha. Pego o próximo ponto alto aqui por trás. E faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Vou repetir aqui, ó. Laço a agulha. Pode abrir assim um pouquinho pra você conseguir visualizar o ponto. Coloco a agulha aqui por trás, ó. Abraço esse ponto. Laço a agulha. E vou fazer o ponto alto em relevo. Então, cada ponto alto aqui desse lequinho vai ganhar um ponto alto em relevo por trás. E entre eles, uma correntinha. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Vou fazer ele em relevo. Nesse último ponto, eu não vou fazer correntinha. Eu já laço a agulha e já pego o primeiro lá do próximo lequinho. Também em relevo por trás. Aí sim, eu coloco uma correntinha. Então, entre esses pontos altos aqui, vai ter uma correntinha. Quando você for passar pro próximo leque, você não coloca a correntinha aqui, ó. E vou continuar toda a carreira fazendo pontos altos em relevo, pegando por trás. Entre eles, uma correntinha. Vai ficando assim, ó. No último ponto alto aqui, em relevo, já vou unir com o ponto baixíssimo. E cortar o meu fio. Depois, eu vou mostrar pra vocês como eu arremato o fio barroco, que ele é mais grossinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Agora, eu volto pra cor laranja. Vou continuar os pontos altos em relevo. Ó, vou introduzir a agulha aqui por trás. Puxar uma laçada. Vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Vou fazer mais três correntinhas, porque eu vou fazer um picô agora. Um, dois, três. Introduzo a agulha aqui na terceira correntinha, que a gente fez pra subir. E dou um ponto baixo. Esse ponto tá larguinho aqui, porque eu ainda não arrematei ele. Fiz o primeiro. Laço a agulha. No próximo ponto alto em relevo aqui, eu pego por trás e faço um ponto alto. Três correntinhas. Agora, eu não vou introduzir aqui, não. Ó, vou fazer já nesse espacinho aqui um ponto baixo. Vamos fazer mais um pouquinho. Laço a agulha. Deixa eu aproximar. Laço. Faço um ponto alto em relevo por trás. Fiz um ponto alto. Três correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse buraquinho aqui, nesse espacinho aqui mesmo, ó. E faço um ponto baixo. Vamos fazer mais um. Laço a agulha. Pego o ponto alto em relevo por trás. Três correntinhas. E aqui dentro do espaço, um ponto baixo. Laço a agulha. Um ponto alto em relevo por trás. Três correntinhas. Um ponto baixo dentro do espacinho. É só isso. Essa é a nossa última carreira. Voltei aqui, meninas, olha, pra mostrar pra vocês que esses dois aqui, ó, o último desse leque. E o primeiro desse leque, eu não vou fazer. Então, eu fiz aqui o penúltimo. Laço a agulha, vou pular esse e esse, e vou pegar esse aqui, ó. O segundo ponto alto em relevo do outro leque. Três correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Fiz os pontos altos, esses dois aqui, eu não vou fazer. Fiz mais um lequinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que vai ficando. Pulando esses dois, fiz aqui oito pontos. Vou pular novamente esses dois. Fiz toda a minha carreira, ó. Tá? Eu vou fechar aqui agora com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. E tá pronta a nossa peça. Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que eu arremato. Depois, vocês podem dar uma puxadinha assim, ó, pros pontos... Se ajeitarem os pontos em relevo, ó. Pra ficar mais bonitinho. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu arremato o barroco. Porque ele é um ponto, um fio mais largo, pra você não ficar com um nó grande. Eu faço assim, ó. Vou pegar uma das pontas pra mostrar pra vocês. Essa amarela. Eu abro o fio. Divido aqui. Passo aqui, ó. Metade do fio por baixo de qualquer ponto. E agora sim, eu dou um nozinho. Ele vai ficar bem menor do que se eu der um nó sem dividir essas fibras. Se eu pegar essa ponta amarela e amarrar com essa aqui, o nó vai ficar bem grosso. Então, eu dividi, dei um nó. E agora sim, eu corto. Vou fazer isso com todas as pontas. E agora sim, eu vou fazer isso com todas as pontas. E agora sim, eu vou fazer isso com todas as pontas.